Tá pensando em comprar ou montar um PC game é muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês o primeiro beta jogando no clã Warsisters. E eu trouxe aqui pra vocês esse beta com o time que a gente tava jogando o sábado, no caso, que o pessoal tava postando CFL betas que a gente tava jogando e tinha hacker no nosso time. Então, bora pro vídeo, confere aí, não esquece de deixar o seu like. Vou ficar meio arco, não tem o Jumoke? Ah, o cara caiu, o cara caiu. Não, caiu não, eu voltou. Já tô pedindo RM já, nossa. Já tô com medo. Sim, como assim, cara? Caralho, nossa. Peguei esgoto. Nossa, eu tô no ar. Já ia dizer, ninguém tá A. É. É que me perdi. Tão vendo o cara? Onde? Caminho. Mestre 3, caminho. Rushando, voltando. Corredor. Voltou, voltou. Ele voltou. Eu vou ficar aqui. Esse pai tá onde? Tu tá à base dos caras? Na base deles. É, espera aí, ele voltar. Voltando. Eu tô sem som. Eu posso liberar o esgoto aqui ou não? Dá pra tu ver daí? Tá. Silêncio. Passou. Corredor A. Vai daqui. Corredor A. Ruxado. Tá embaixo. Nossa. Tá rameado já, ele. Já? Tô esgoto. Esgoto. Flashal. Esmocou. Tudo esgoto, tudo esgoto, tudo esgoto. 75, 35 e 35. Mais 3, 3. Nossa, caralho. Tudo bem, tudo bem. Vai pelo meio, vai pelo meio. Tem um esgoto aí, lindinho. Tudo miado, tudo miado. Bom, já passou já. Um tá que nem escada e o outro... Boa. Boa. Isso aí, garoto. Boa, cara. De subaco de grilo. Subaco de grilo, é? Cara, aqueles caras do beta de time estão me enchendo de PM aqui, cara. Meu Deus, mano. Os caras são doentes, cara. Chora demais. Tá tudo meio, gente. Ah, mentira, mano. 32 e 27. Tem 3 ali, meio. Vou deixar o esgoto. Tá em 4 caixas. Tô com 20 HP. Eu tô em 4 caixas. Peguei um ponte. Vou voltar esgoto. Tá vendo os dois aí? Se tiver vendo, avisa. Caraca, eu tava atrás da caixa, velho. Tem um meio, um meio e um corredor. Meada, hein? Ixi, smoke vermelho, ó. O cara lá do meio te viu. Ah, ganha no cu, cara. Do meio? Tô vendo nada aqui, hein. Tamo aqui, ó. Tô vendo nada aqui. Tô me escutando. Eu dei tiro nele. Eu só consigo enxergar na cinza, ainda enxergo mal. Ainda na cinza eu enxergo? Nossa. Como? Eu não tenho... Eu não boto desses bicos. Dois esgotos? Dois esgotos. Tá miado. O corredor tem. Dois esgotos, miado. Ainda tem mais dois. Aí, achei a C4, moleque. Vou ficar descampo aqui no C4. Ah, 81 e 78. Tem outro, tem outro, Justi. Oh, boa. Boa. Isso aí, garoto. Fazer a festa no GR, porque o BL é mais difícil. Eita, pô. Smokes on a amarela, esgoto. Tem pelo menos dois, viu? Granada. Cruza comigo, cruza comigo, lindinha. Fiquei comigo. Valeu. Os caras aqui, esses dois? Ai, carai. Pera, pera, pera. Eu tava estrelizando. Nails? Esgoto tem, então sai atirando aqui. Ai, tomei. Tem dois ali, ó. Um caiu pro corredor, eu acho. Não, caiu não, voltou. Tem um... Vai cair... Carai, tem um em cima da caixa ali do corredor, ó. Vai no shield, mata ele. Boa. Dois meios e um corredor. Fica aí, fica aí, lindinha. Fica aí, eu vou meio. Ih, travei aqui. Come tudo aí, meto. Vai, caralho. Ah, então meio. Facilei. Meio... Tem um corredor. Meio tá de frente do A. Boa. C4 caiu. Corredor, corredor aí. C4 caiu aí. O cara passou e tu não viu. Foi. Tá vendo o nome. Só marca aí. C4 tá meio. Ele fez o caminho do esgoto? Eu acho que ele vai vir em costa. Vai vir em costa, pois é. Ele vai vir por dentro do B. Isso. Boa. Que que eu disse? Que que eu disse? Isso aí, garoto. Que que eu... Tu não bota a VPN lindinha que lindinha leva. Eu vou roxar agora, hein. Corredor, corredor, corredor. Ninguém. Corredor, corredor, corredor. Ah. Geral aí? Geral? Aham. Você com a faca na mão? Tô com a costa deles, já. Ah, já tá tudo ruxado, já. Boa. Ah, não matei. Ah, gente. Tirei a gafé de todo mundo. Não matei nada. Calma. Importante, eles são os três pontos. É a vitória. Ela acha que vai dar certo. Não sei, Lili. Tem corredor. Cara, eu vou ir passando. Esgoto. Tem corredor. Esgoto, fechou. Ou esgoto, quer dizer. Ou esgoto, não dá. Esse corredor aí, ó. No meio da smoke, cara, tá. Foi meio. Corredor. Corredor deu a cara. Boa. Flechou do meio, não foi? Foi, tem no meio. Meio desceu A. Boa, boa. Tem um ponte. Ah, eu também. Deu a cara na frente do A. Deu a cara na frente do A, foi pra tua esquerda. Boa, C4 caiu. Deve tá MF esse outro. Cinco de HP, a lindinha, viu? Justiceiro. Ai, meu Deus. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito de HP. Ai, Jure. Calma, calma. É teu, é teu. Relaxa. C4 tá ali. É nada. Tá bom, tá bom. Tá roxando o esgoto. Dois esgotos. Ai, o cara nessa smoke vermelha não dá pra ver não. Tá lá no corredor lá, menos oitenta e sete. Tem um água. Outro água? Vamos ver. Tem, tem água. Peguei água. Boa, tinha um ponte. Louca, isso aí era o cara do corredor. Caminho. E isso? Onde? Um cara subiu que eu tava ali. Onde? Onde? Dois meio, dois meio. Ih, cara, tá aqui. Aí, caiu um, passou B. Caralho. 35 só. Meio. Vai dar a cara pro A aí, ó. Bem na esquerda. Viu a cara? 35 deles só. Aí vem granada. Foi B. Foi B, foi B. Tô tentando? Esquerda. Boa. Boa. Calma, calma, só tem ele. Tá nervosa. Tá nervosa, viu? Tá nervosa, viu, rapaz? Ai, caramba. Ai, caramba. Vou fechar o site 2, hein, mano? O site 2 tá bom. Ih, olha lá. Os caras postaram no grupo, mano. F. Alberto, que eu tô chutado. Onde? Onde? Ah, mano, não tinha mais. Tem um ali, caiu o corredor. Ih, que taro, cara. Que taro. É no 24. Ah, que torto. Ponte. Tá aqui. MF. MF. MF deles. Boa. GG. Quita, quita o outro, quita o outro também. Quita os três. GG, fechou. Então, pessoal, vem aqui informar que o nosso amigo S2 do canal, o Arsiz, está cheatando. Vou gravar um vídeo sobre isso. Estava completando o Beto, enquanto o moleque vai lá em mim, 36 barra 4, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Os caras tão... Não, não. 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 Não.